Primeiro-ministro declara, governo se enralou a auditoria do Ministério do Palo, também identifica a falhança do palo-rúcio e a governação anterior. Primeiro-ministro declara, governo se enralou a perseguição, mas também a situação financeira. Não tinha nem o neonato, também o senhor falou que lá o aleu e o torno, mas... O cara lá que levou, seria a auditoria para Fatim Barat, também fora, um boquinha. Fora o boquinha. Ele nem uma preocupação, não sei que morar, se for lá, eu morava no Ministério do Silvio, ou tudo, psss, lá lá, isso, lá lá, isso, sítimo, que não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Além de ne, primeiro-ministro promete, se acelera o processo de execução do Orçamento Geral do Estado e o trimestre da HULUC, ou de cumprir a regra da Lei Orçamento Geral do Estado União. Antes ne, se o governo declara, se enralou a avaliação do membro do governo do Sireno do Serviço, banheira leia desempenho do Serviço dia que se acontece a remodelação. Mas, se o governo confirma, se ele acontece a remodelação, banheira identifica o nosso serviço para o Ministério do Sireno. Laurindo Razhaba, Holandino Pesceco, RTT Ali.